Revolta o munição! A gente está aqui! A gente está aqui! Já pode parar de se preocupar com as canadas! A gente está aqui! A gente está aqui! Escudo preparado! Escudo preparado! A gente está aqui! Resta um agente inimigo vivo! Inimigos eliminados! Aliada bem... Moleque danado em! Vamos lá! O que não vai causar? Causar de tweet, né irmão? Tweet é causar demais! Todo mundo em choque! Bilu, bilu, bilu! Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas! Fique alerta! Seu drone localizou uma bomba! O seu drone achou uma bomba! O seu drone achou uma bomba! Desculpe o que tem que ser! Inserção em 10 segundos! Desculpe os primeiros para a inserção! O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador foi protegido. Você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Você derrubou o desativador. 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 Pronto, bradinho. Pronto. Vai sair, caralho! Dez segundos. Cinco segundos e contando. Ativando o jammer. Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para a ação hostil. Ativando o jammer. Ativando o munição. Ativando o munição. De inimigo vir. Ativando o munição. Obrigado. 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 Três. Precisa a bomba. O seu drone achou uma bomba. 5 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. . . Filar pra explosão! . . v TEM DITÂNCIA! Demorda! Tirando uma granada a flecha. Me dá cobertura! Recarregando! Segundo andar! Recontam o agente das forças inimigas. Me dá cobertura! Aliados eliminaram as forças inimigas. Ai não valeu Calzei ali Foto com E fiquei em segunda Para é tio Mas valeu Anqueada Três minutos